A Santa Casa de Itanabi recebeu hoje uma doação no valor de 150 mil reais de uma usina de açúcar e álcool da região. O dinheiro vai ajudar na melhoria da prestação do serviço que atende quase que totalmente a pacientes do SUS. As telhas já foram compradas, a madeira está para chegar. Parte da doação no valor de 150 mil reais vai ser usada para trocar o telhado, que já tem mais de 80 anos de uso. Com o restante, a diretoria da Santa Casa de Itanabi vai comprar novos equipamentos para a cozinha e oferecer um serviço melhor para os pacientes. Hoje, 90% do atendimento prestado aqui é feito pelo SUS, o que de acordo com os profissionais da área de saúde, não é suficiente sequer para cobrir as despesas. O presidente da Santa Casa afirma que o déficit mensal da instituição gira em torno de 34 mil reais. Por isso, as doações são sempre muito bem-vindas. Além disso, hoje funciona no hospital uma espécie de clínica particular, com atendimento e preço social, onde mais de 10 especialidades são oferecidas, entre elas, ortopedia e pediatria. Todo o possível é feito para fechar as contas no azul no final do mês. Hoje, as nossas maiores fontes de renda é SUS e prefeitura. E como é um valor que todo mundo conhece, que o valor SUS não cobre a despesa médica, que são as despesas muito altas, são as emendas, são as doações que completam esse serviço. O diretor da usina, responsável pela doação, conta que a empresa destinou uma verba para outras sete instituições de saúde, onde o grupo tem unidades industriais instaladas, totalizando mais de 2 milhões e meio de reais em doações. Nós estamos fazendo doação para a saúde porque nós sabemos o problema que a saúde enfrenta hoje no Brasil. E a saúde, graças ao envelhecimento da população brasileira e a maior tecnologia empregada, requer grandes recursos. Para o prefeito de Itanabi, uma importante contribuição, já que a cidade precisa ir muito dos serviços prestados pela Santa Casa. Nós temos uma subvenção, do qual nós passamos 215 mil reais todo mês, religiosamente, para ajuda na compra do serviço do SUS. E agora, com o advento da parceria, da iniciativa privada, nós estamos percebendo que estamos desafogando um pouco o setor.